Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Será realizado no sábado, 13 de fevereiro, a recondução da Corte do Carnaval de TAPES 2018. O evento será realizado em frente à Secretaria de Turismo, com uma grande estrutura a partir das 22 horas. Após a recondução da Corte do Carnaval, haverá a apresentação da banda Avaishou Band, no projeto TAPES Veran Show. A Corte do Carnaval será formada pela primeira princesa, Tamires Correia, representando o unido São Miguel. Segunda princesa, Fernanda Alves, representando o comércio Rainha do Carnaval. E a Rainha do Carnaval, Pamela Matos, representando a escola de samba Apito de Ouro. O rei Momo é o sambista Jefferson Alves Terra, o D. Que assumiu o cargo no ano de 2017, após Eder Ramos representá-lo durante dois anos seguidos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti